Sonha grávida é um dos melhores sonhos que uma mulher pode ter. Significa esperança, nova situação. A sonha grávida só é ruim se a gravidez for macabra, ou seja, alguma coisa estranha na barriga, cara de animal, alguma coisa se estranha ao normal. Aí pode significar situação macabra à vista. Mas se você sonha grávida, pode ser que Deus queira te dar uma criança e, na verdade, na maioria dos sonhos de mulheres grávidas, significa uma nova situação que vem aí. E, geralmente, é uma nova situação boa. Então, sonhar grávida é esperança, é situação boa, é situação de... nova situação na sua vida. Então, um sonho muito bom, sonhar grávida, é um dos melhores sonhos da Bíblia. Uma nova situação. E sonhar parindo é melhor ainda. E se essa parindo, ou seja, se você tiver filho, se esse filho for bom, normal, no sonho, então é uma situação boa, que nasceu. É algo que nasceu. Sonhar com criança pode estar ligado a isso. É uma situação boa. Sonhar com criança de peito também está ligado a sentimentos e a situações de emoção que envolvem sentimentos. Tá bom? Ok?